Olha só, gente, vamos falar sobre o SBT, porque o SBT pode exibir a Copa do Nordeste para todo o país, gente. A notícia é do portal Esporte Mídia, tá certo? Olha aqui, o SBT pode exibir para todo... Oxente, o site travou. Ah, o site não quer carregar não, ó, eu, hein? Travou, voltou. Ah, agora foi. Olha só, gente. O SBT estuda a realizar a transmissão das finais da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará para todo o Brasil, de acordo com a coluna do Gabriel Vaca, do All Sports. Existe conversa entre as cabeças de rede em São Paulo e as associações do SBT Nordeste, consórcio de afiliadas da emissora do Grupo Silvio Santos, que possui contrato com a competição e paga nos direitos de transmissão. Elas pagam, é? Não sabia. Pelo acordo, inicialmente as partidas do campeonato só podem ser mostradas em TV, aberta para a região Nordeste. No entanto, entende-se que a questão contratual pode ser reajustada, porque existiu uma boa vontade de todas as partes do SBT em São Paulo, e acredita-se que pode exibir, e seria muito importante para valorizar a competição da cultura esportiva que a emissora quer criar. No entanto, a exibição depende de uma série de fatores, e não somente da boa vontade dos executivos. Está aí a notícia completa do Sport Media, está certo?